Fala galera top, sejam bem-vindos ao LevelPlay RJ, nesse vídeo vamos conferir o início de gameplay de Ghostwire Tokyo no Xbox Series S, e antes de começar gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal e deixem aquele like maneiro pra fortalecer. Bom é isso aí bora pro play. É o irmão dela? O estado da sua irmã está piorando muito, você tem que vir logo. Você nunca ligou muito para os mortos, não é? Não. Você vive no seu mundinho. Não, não é assim. Mari, por favor, não vá embora assim. Muito. É o meu poder. Ô hum... Por favor... Não se torne a ser Vivo não me serve. Não dá tempo. Eu vou desaparecer. Talvez ele. Talvez ele. Talvez ele. Cara, você está bem? Não mexe não, cara. A gente vai chamar uma ambulância. Ele está bem. Aquilo parece bem feio. Ei, eu não estou conseguindo sinal aqui. O que é isso? Pelo jeito, você não estava morto. O que é? Acorda, moleque. Preciso desse corpo. Anda. Que voz é essa? Merda. Você não vai facilitar para mim, né? O que? O jeito vai ser eu te explicar, então. Enquanto eu estiver aqui, você é mais forte. Agora vamos lá. O que é isso? O que é isso? Em algo... Vindo. Quieto, moleque. Esconde. Vai. Vai logo. Se mexe. Olha essa gente. Ele. Oh, malvaziantes. Eu vou e chamo. Eu serei a salvação. Eu serei a redenção. Suas almas serão purificadas para formar o alicerce do novo mundo. O receptáculo digno foi preparado. Como um presságio da vossa checa. Agora, reúdam-se. O bem-glorioso rusa-guapa. O bem-glorioso rusa-guapa. O que era aquilo? O inimigo. Vamos lá. Do que você está falando? O que é você? Olha, para de lutar com tudo. Esse corpo é meu agora. Você já está morto, rapaz. Se eu sair desse corpo, você já era. Não, eu... O que eu vou... Você não tem escolha nessa. Me obedece. Não, não dá. Eu preciso... Fazer uma coisa. E o que eu tenho com isso, rapaz? Se ficar aí choramingando, eu vou atrás de outro corpo. E não vai sobrar nada de você. Onde? Não tem ninguém aqui? Espertalhão. Olha, eu não sei bem qual é a sua, mas esse é o meu corpo. Eu não recebo ordens de você. Tá bom, ô valentão. Vou ter que usar força. Agora, pode correr. Não! Não é espo! Droga! Vai do seu jeito, então. Eu vou na sua. Por enquanto. Mas lembre-se disso. Sua vida pertence a mim. Ponto. E se dificultar demais para o meu lado, eu dou no pé. Agora chega. Anda logo. Você não manda em mim. Acho que vai dar para o gasto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Primeiro, você precisa concentrar a energia nas contas dos dedos e soltar tudo numa explosão. Ótimo. Continua assim. Lembra de bloquear quando te atacar. Nada mal. Agora é só fazer a limpa no resto. O que foi aqui? Esse poder. Sem mim, você teria morrido para aquelas coisas. Oh, garoto. Você não tinha uma coisa para fazer? Certo. Preciso ir ver a minha irmã. Então você sofreu um acidente quando estava indo ver a sua irmã? Desculpa se eu não quero bater papo com um cara que tentou me possuir. Tá certo. Aí, me diz. Qual é a sua final? Você primeiro, depois eu te coloco a par. Mas essa cidade está caindo aos pedaços. Nunca pensei que ficaria assim. Isso é Shibuya mesmo? Aqui. Aqui. Que troço é aquilo? É matéria do outro mundo e vaza para o nosso lado, às vezes. Que tal aprender na prática? Bate nela. Ótimo. Parece que você pode absorver o poder dessas coisas. A sua irmã é paciente aqui? É. Um momentinho. Péssimo, hein? O quarto dela fica no quarto andar. Ou 재�ora fica no quarto andar. Vaz, ou vamos ao portafogo. Ouve. Ouve. O que eles estão fazendo? Olhando almas que foram separadas de seus respectivos corpos. Para quê? Para levar para o submundo, ou talvez só para devorá-las. De qualquer forma, essa alma não tem mais salvação. Veremos. Espera aí. Aqueles troços ainda não notaram a gente. Fique abaixado e tente pegá-los pelas costas. Muito bem. O importante é não deixar o medo te dominar. Pois é. Pelo visto, você está aprendendo a usar o meu poder. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eles são? São os que chamamos de visitantes. Enfim, fique atento até sairmos daqui. Beleza, vamos tentar um disparo carregado dessa luz. Agora arranca o núcleo. Muito bem. Pensa nessas coisas como se fossem os corações deles. Se arrancar o troço para fora, eles já eram. Cuidado. Eles estão aqui. Abastece sua energia com aquele éter cristalizado. Certo. 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 Não dá para ser exigente agora. Use o que aparecer. É, tem razão. É, tem razão. Tchau, tchau. Opa, leva jeito pra isso, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi isso? O que foi isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.